Música 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 Hey, Nicola! Oh, não se pares de fudra! Dez de suite! Dez de pé péter! Ah! Benjamin, putei! Merde! Aplausos Fix it! E 4, 24! 4! Lotto, lotto! 3! 1! Dispalo! 3, 4! 3, 4! 2! 3, 2! 3! 2! 3! 3! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL